O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a um novo debate. As várias formas de intolerância são o tema central dessa temporada do nosso programa. Esse assunto foi escolhido pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da UTF-PR porque atravessa uma série de manifestações que ajudam a compreender a realidade na qual vivemos imersos nos nossos dias contemporâneos. Nosso assunto de hoje é de interesse direto no atual contexto brasileiro e engloba a intolerância político-ideológica, compreendida em um contexto de crise e embates que demonstram fatores importantes para o exercício da democracia no Brasil. Será que nós estamos de fato regredindo de maneira geral ao desacreditar o discurso do outro e desacreditar também das instituições públicas? É sobre esses e outros aspectos que eu converso hoje com o professor Dorival de Stéfani, coordenador de pós-graduação e do Núcleo de Pesquisa das Faculdades Santa Cruz. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje conosco. Professor, para começar, como que a política tem esse papel de mediação entre o que acontece na sociedade, os seus representantes eleitos e, enfim, os pontos de vista econômico, social, por que ela é importante para a nossa vida? O desenvolvimento de uma sociedade, ela passa pela política. Não há outra forma que não seja através da política. E o que a política faz de mediação? Ela faz uma grande mediação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político. O desenvolvimento social, desculpa. Esses dois elementos são fundamentais para a vida da sociedade. Quando uma sociedade, ela não consegue resolver as suas questões econômicas, ela contribui para um déficit social e vice-versa. O que a gente verifica, por exemplo, nos quadros atuais, um grande desemprego, a gente verifica problemas educacionais de formação do nosso povo. Nós temos gente sendo formada em universidades, em faculdades, que mal sabem escrever, leem muito pouco. E como é que pode este público de estudantes não fazer escolhas que não sejam adequadas para o nosso país? Então, a política, ela deve mediar e combater os déficits econômicos e os déficits sociais. Na verdade, é esse grande desafio em toda a sociedade. Para isso, é necessário que se haja uma consciência crítica política, de certa forma. A população tem que estar preparada para debater esses temas, nas formas certas, vamos dizer assim. É claro, ela precisa estar preparada. Agora, essa preparação, ela não vem, se não, através da educação. A educação, ela é fundamental para que as pessoas possam desenvolver o seu senso crítico. E, principalmente, que ela possa participar. O que a gente assiste é, na verdade, a população assiste às eleições, assiste ao debate, e pouco se envolve com o debate, pouco se envolve com os destinos. E o que a gente vê é uma política muito imediatista, que não discute os desafios do país no longo prazo. É discute os desafios que o país tem no aqui e agora. E, quando a população não participa, na verdade, ela acaba por escolher mal. Escolher mal, inclusive, os temas do aqui e agora. E escolher mal os seus representantes. Então, a gente sempre teve, de certa forma, envolto num presentismo, vamos dizer assim, professor. Sempre, de certa forma, tanto a população, mas quanto a formação da classe política se preocupa muito com o que está acontecendo nesse momento, sem imaginar ou fazer projeções sustentáveis, vamos dizer assim, para o futuro. Na verdade, o debate passa sempre pelo curso das eleições. Os candidatos querem ser vistos por aquilo que eles podem fazer no período de seu mandato. O país é muito maior do que o período de um mandato. Os desafios de um país é de muito mais longo prazo do que do curto prazo, propriamente dito. Nós temos que ter a noção de qual é esse país que queremos ter no futuro. E aí, a cada eleição se renova, porque, na verdade, assim, esse embate entre o econômico e o social é um embate que tem que estar no dia a dia e ele tem que estar previsto no longo prazo também. Certo. E, assim, as crises econômicas e também uma crise política, de que forma que elas fragilizaram o nosso Estado brasileiro? Olha, o que a gente verifica é uma grande polarização. Uma polarização entre correntes de pensamento, uma polarização imediatista, inclusive. E o que a gente verifica é que as ações políticas, elas estão muito no toma-lá-da-cá. Elas estão no aqui e agora, no toma-lá-da-cá, tentando levar a decisões de interesses de determinados grupos. A gente vê o Congresso se organizando em termos de bancadas, mas o povo em si, ele não está devidamente representado lá. Na verdade, essa é a crise. A polarização, ela vem disto. E, atrás da polarização, vem toda a manifestações de intolerância, manifestações de discriminação e até violência. Que daí a gente pode pensar nos vários âmbitos sociais. Isso acontece entre os representantes, vamos dizer assim, nessa polarização é muito clara. A gente consegue ver os grupos que se digladiam aí entre si, mas isso extravasa também para a sociedade. Claro que extravasa. Se a gente ver o que aconteceu, por exemplo, nas manifestações de 2013, ali ficou muito presente os tais participantes do Bad Blocs, que são manifestações violentas, que traz isso para a sociedade e acirra muito as relações entre aqueles que pensam diferentes. Sim, certo. E assim, professor, também essa intolerância política, ela acaba criando uma série de déficits sociais, com esses agravamentos das condições, desses marcadores educacionais. E assim, a gente vai sentir, já sente isso agora, mas o que uma palperização da educação pode significar também a longo prazo para o país? Assim, a educação é a grande alavanca de todo o país. Se a gente pegar o exemplo das Coreias e principalmente da Coreia do Sul, onde em algumas décadas ela reverteu completamente o quadro educacional existente, e quem não fez esse dever de caso sofre as consequências e o Brasil deixou de fazer esse dever de caso. Então, a educação, ela acaba sendo uma mola propulsora do desenvolvimento econômico e social. O fato de não haver um devido investimento, e aí é uma preocupação muito forte, o investimento nos aspectos sociais, eles devem adivir da realização econômica e da possibilidade de produção material e espiritual deste país. Se ele não tem as condições para produzir a riqueza material, certamente gerará déficit social e vice-versa. Então, a política, ela torna-se extraordinária nesse contexto de mediação. Se a gente pensa, muito se fala sobre essa falência de que a democracia, de certa forma, está, enfim, com uma crise, etc. Mas, se a gente pensa, ela continua sendo o reflexo de boa parte da sociedade. Eu digo, se a sociedade passa por problemas, a gente acaba vendo esses representantes lá. A democracia funciona mais ou menos como esse espelho aqui da sociedade? Continua funcionando bem? É isso que eu quero dizer, professor? Quem está liderando o processo político, na verdade, são pessoas da sociedade. E elas são o reflexo dessa sociedade. Se queremos ter uma sociedade melhor, para termos políticos melhor, nós temos que investir na educação do nosso povo. Ao investir na educação do nosso povo, nós vamos ter melhores processos de escolha e os processos melhores de escolha refletirão nas decisões lá em cima. É evidentemente que sempre será assim. Quem decide politicamente ou quem conduz os destinos políticos desse país são os representantes do povo. E, como tais, eles são reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade tem vulnerabilidades? Tem. E ela está devidamente também representada lá no Congresso e quem decide as questões políticas. Faz parte da democracia também a questão de uma negociação entre partes. Só assim se consegue aprovar, por exemplo, projetos, leis. Somente com essa negociação entre diversos partidos. Enfim, entre essa questão de um embate entre as ideias, muitas vezes. Isso no modelo, enfim, utópico, professor. No modelo da democracia tal qual ela deveria ser. O que acontece aqui no Brasil é que, muitas vezes, essa negociação é vista de um modo mais escuso. E daí a gente entra nesse campo que, enfim, é muito falado, que até ajuda a agravar essa crise política, que é a corrupção. Na verdade, assim, a democracia, já dizia o Winston Churchill, é o pior dos sistemas. Mas os outros são piores do que esse. Na verdade, assim, nós temos que pensar que a política, ela decorre de um processo democrático. E, num processo democrático, toda a sociedade tem que ter voz. Na verdade, a democracia é democrática por essa razão. Os diversos segmentos da sociedade têm voz no processo. Deve ser ouvida no processo. A questão de fundo é como é que a nossa sociedade participa desse processo. Se a gente olhar em qualquer município, como é que é o processo que destina a orçamentação e os projetos desses municípios? A gente vai ver que a sociedade está à mercê. O cidadão, ele não participa ativamente. Ele não sabe o que está acontecendo lá na Câmara de Vereadores, ou no gabinete do prefeito, ou nas discussões que ocorrem ali. Ele não participa disso. Por que não participa? É uma questão que valeria a pena ser estudada. Mas uma das questões importantes é que ele não participa porque ele não é educado para isso. Me parece que ele transfere somente a responsabilidade dos destinos daquela cidade, ou mesmo daquele bairro, ou daquele estado, ou do país, para outros tomarem conta. É muito comum a gente ver pessoas não sabendo em quem votou, não sabendo qual era o propósito de projeto daquele candidato, e como é que ele pode ser um verificador de resultados? Não vai poder ser nunca. Então, na verdade, passa pela educação. E a democracia é um grande processo de negociação. As pessoas que estão delegadas para fazer o processo de desenvolvimento econômico e social só vão fazê-lo através da negociação. A política é o elemento de mediação econômica e social de qualquer nação democrática. O Brasil é uma nação democrática. Perfeito. Mas esses processos, de certa forma, fazem questão de serem opacos, professor. Muitas vezes a gente vai tentar ver portais de transparência. Existem medidores para isso, que mostram que boa parte dos municípios brasileiros você não consegue ter acesso direto, por exemplo, a como o orçamento do município foi destinado. Enfim, de alguma forma, isso também ajuda a deixar mais distante da nossa fiscalização essas questões. Eu acho que tem um ponto importante que é bastante visível. Quando se tem matérias importantes para serem discutidas no Congresso, há uma negociação, e muito tem se falado, e principalmente nesse governo, por exemplo, de Michel Temer, a gente assistiu muito isso, em que para ele se livrar de determinadas acusações, ele teve que trocar isso por verbas. Esse processo interessa a quem? Interessa a sociedade? Não. Interessa a um grupo para se perpetuar no poder. Ora, isso não traz contribuições sociais. E penaliza ao mesmo tempo. Então, esse tipo de negociação que você chamou de excusa, muitas vezes nem é a excusa, nem é as escuras. Está ali presente, está sendo noticiado, mas a população acaba não compreendendo, no fundo, o que isso significa. Esse é o Toma Lá da Cá, que a gente tem assistido, não só agora no Michel Temer, no governo dele, mas em todos os governos mais recentes, esse Toma Lá da Cá. E isso daqui traz como consequência um processo de corrupção. E, infelizmente, nós assistimos todos os dias, na TV, nos jornais, o que? A corrupção sistematizada no governo. Que é tão complexa que muitas vezes a gente não sabe nem onde ela começou e onde ela termina. São muitas peças de um quebra-cabeça complexo. Muito bem, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e a gente já volta com o Noevo Debate. Tá bom. Olá, o Noevo Debate de hoje está de volta e nós falamos a respeito da intolerância político-ideológica. O nosso convidado de hoje é o professor Dorivaldi Stefani, ele que é coordenador de pós-graduação e do núcleo de pesquisa das faculdades Santa Cruz. Bom, professor, como que a gente pode pensar que todo esse cenário que a gente delimitou aí no bloco anterior, ele pode levar a essa questão da discriminação, da intolerância e a própria violência? Por que o debate hoje em dia, ele, enfim, eu preciso de alguma maneira eliminar o outro na minha fala? Se a gente analisar que temos milhões de desempregados, que temos algumas centenas de milhares, para não dizer, milhões de pessoas que fora da escola, fora da escola superiora, que temos um índice de 47% de analfabetismo no país, todos esses elementos são elementos que depõem contra uma vida social adequada, que depõem contra um bem-estar social. A produção de renda nesse país é fundamental. Do outro lado, nós temos as crises de 2008 e depois de 2014, que estão solapando o desenvolvimento econômico do país, estão criando déficit. A previdência privada, por exemplo, que é a grande sombra de todo o desenvolvimento econômico nosso, está aí para ser resolvida. Diante disso, as pessoas estão, eu diria, com medo. E ao estarem com medo, elas estão com medo de algo que não conhecem. Quando houve, nessa polarização, manifestações, elas começam a ter muito medo e reagir contra. A reação ao medo é a raiva. A reação ao medo é a violência. A reação ao medo é a discriminação. O que a gente pode afirmar é que essa polarização, decorrente desses déficits econômico e social, eles estão aí suportados por isso. E essa incidência e essa polarização, seguramente vai gerar ainda muita violência. A discriminação, as pessoas não conhecem o outro e acaba por manifestar essas violências em cima de quem pensa diferente, de quem age diferente. E por isso que a gente vê, enfim, nas novas formas de comunicação aí no digital, a gente vê tanto, enfim, tantas discussões, né, e tantas pessoas reagindo de certa forma violenta nessa questão de conversar com o outro. Não existe, na verdade, nem existe conversa, né, pessoal? Existe um não-debate, uma tentativa de tentar sobrepor a sua opinião sobre os demais ali. E isso se desenvolve infinitamente nas redes sociais, vamos pensar. A discriminação, a intolerância e a violência neste plano ideológico-político, também em outros planos, tem mais ou menos o mesmo sentido, é a tentativa de abafar o outro, abafar a voz do outro. E se a gente olhar nos extremos, seja na extrema direita ou na extrema esquerda, na nossa história, nós vamos ver que o fim de tudo isso é a eliminação, a extinção do outro por completo. Se a gente vê o nazismo, o que foi o nazismo, se a gente vê o que foi o imperialismo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que no fim da história, a morte é o que é a tentativa de calar a boca, de eliminar o medo pela violência. No fundo, o que a gente assiste agora em menor grau de manifestação, mas o fato de termos uma violência do Estado que não protege os seus cidadãos, por exemplo, como é que ele não protege? Ele não protege com uma educação adequada, ele não protege com uma segurança adequada, ele não protege com uma saúde adequada. os cidadãos estão à mercês disso. E, por outro lado, não protege do ponto de vista de direitos dessas pessoas, a intolerância e a violência vai ser cada vez maior. Não basta criar um programa de segurança e aniquilar as pessoas que estão carregando fuzil. Na verdade, nós precisamos ter um pensamento de resolver essa questão mais de fundo. Como? Investindo num Brasil de futuro. E a política é a grande mediadora nisso. Ou seja, a democracia e os processos de negociação é a que devem determinar, de fato, o desenvolvimento econômico e social. O professor falou do medo. Ele é, de alguma forma, comum, não só na sociedade brasileira, mas dentro de uma sociedade capitalista. A questão entre a crise e a prosperidade. Esses ciclos, de certa forma, eles sempre se alternam, se a gente olha historicamente. Nós sempre estamos na prosperidade com medo da crise. Ou na crise, aguardando o grande momento em que o nosso país vai, digamos, voltar a ser o que era antes. É comum isso, né? É comum. E é comum o medo nas pessoas. O medo, na verdade, ele tem um sentido de proteção. O medo é um benefício. Como sentimos medo, nos preparamos para enfrentar situações difíceis. O medo nos leva a isso. O que nós precisamos ter uma educação adequada para gerenciar ou fazer a gestão desse medo. fazendo com que esse medo não se transforme em processos de discriminação, de intolerância e de violência contra o outro. Mas que possamos, através de um processo, entender o que os outros pensam e o que os outros estão fazendo e ver de que maneira isto pode contribuir para eu, cidadão, ou para a minha comunidade cidadã, me parece que é a questão mais importante. Nós sempre vamos ter medo. Que bom que sempre vamos ter medo de alguma coisa. Porque isso nos favorece. Sim. É justamente nesses períodos que talvez existe um fortalecimento maior de questões que possam ser bem importantes para o andamento social, vamos pensar assim. Bom, professor, tem uma pesquisa que o professor fez, que as pessoas se dizem vítimas da intolerância político-ideológica. É uma pesquisa que foi realizada no âmbito do Noevo. Do Noevo. Eu gostaria que o senhor desse um pouco mais de detalhes para a gente aqui. Essa pesquisa é bastante abrangente e um dos elementos dessa pesquisa é a intolerância ideológico-político, ou político-ideológico. Mais de 1.140 pessoas foram entrevistadas e o número é chocante. 49%, um pouco mais de 49% das pessoas que participaram dessa pesquisa sofreram algum tipo de violência e discriminação. Intolerância, em última instância. É um número extraordinário. E essa pesquisa abrangeu quase todos os estados do país. Então, a intolerância está presente em mais de 49% das pessoas. E o elemento que mais foi reportado como causa dessa intolerância é a desqualificação pessoal pelo que pensa e pelo que a pessoa faz. E, em geral, isso ocorre no ambiente de trabalho. Para a maioria das pessoas que sofreram algum tipo de violência ideológico-política, sofreram no ambiente do trabalho. Ora, por quê? Qual é o sentido dessa intolerância e dessa violência? Na verdade, é eliminar o outro. É eliminar a voz do outro. É o medo que eu tenho do que o outro está dizendo. Isso se converte em raiva, se converte em intolerância, discriminação e na violência. Então, e é bastante grave. Não só em termos ideológico-político. Nos outros segmentos também. A gente vê no Brasil uma manifestação de violência muito grande. Sim. E agora, notadamente, com essas questões de que o Estado brasileiro e o governo brasileiro não estão fazendo os investimentos necessários para que elimine o déficit social e o déficit econômico, sem dúvida, vamos ter ainda alguma violência perpassando nas redes sociais, movimentos de grupos, enfim. Que vai muito além disso, né? Assim, das redes, chega na realidade, com duros dados, né? De, enfim, homicídios, mortes, enfim. Todas essas questões que, enfim, vão continuar permeando os nossos noticiários de alguma forma, né? Se a gente pensar, eu queria puxar agora um pouquinho, professor, sobre a questão dos meios de comunicação. De certa forma, os meios de comunicação tradicionais, eles passam por um momento de crise também, de descrédito por parte da população? Olha, são dois aspectos que eu acho que vale a pena apontuar aqui. O primeiro, a democracia, ela, de fato, se desenvolve num país quando tem os seus cidadãos informados. E a informação, ele vem primeiro pela formação. Então, de novo, estou insistindo nessa tecla, mas a educação, ela é, de fato, um norte bastante significativo e próprio para a manutenção e desenvolvimento da democracia de um país. Mas, no dia a dia, ela necessita contar com a mídia, a mídia informativa. Ora, o cidadão só vai tomar conhecimento das coisas que existem na medida em que elas são discutidas na mídia. não apenas nas redes sociais, porque nas redes sociais não há um debate de profundidade. Esse debate de profundidade só pode acontecer e deve acontecer na mídia informativa, de um modo geral. Ora, na medida em que a mídia, ela se apresenta como o elemento de verificação e de vigilância dos fatos e informa o cidadão é um contributo sem igual para a democracia. Porque ele acolhe o cidadão, ele informa o cidadão, ele promove o debate e o cidadão vai acurar melhor o seu elemento crítico e vai poder decidir melhor sobre os destinos da nação. Inclusive, pode levá-lo a participar mais da vida política do país. Seja lá nas discussões do partido para definir candidatos, seja depois escolhendo entre os candidatos que melhor pode representá-lo. E depois, cobrar dos candidatos aqueles compromissos que foram debatidos em campanha. Sim. Então, assim, se a gente pensa nessa questão dos meios de comunicação, é necessário que a gente tenha essa variedade de veículos de comunicação dentro de um país, enfim, porque se tivermos, por exemplo, um veículo ou poucos veículos em uma única região, existe uma tendência a ter uma menor fiscalização dentro dessas pautas que o professor estava falando agora há pouquinho. Quando a mídia, de um modo geral, ela toma partido, não importa se ela está em uma situação de, vamos dizer, pouco volume de instituições de mídia disponíveis por região ou não, mas se ela é partidária, me parece que é um viés indesejável para a mídia. A mídia, ela não tem partido. O único partido que ela tem é o seu cidadão com o objetivo de formar opinião. A mídia é uma formadora de opinião e como formação de opinião, ela deve discutir e verificar os fatos e apresentar aos seus cidadãos ou aos cidadãos. a gente não pode esquecer que assim como todo negócio dentro de um país, ele é decorrente de políticas econômicas e é decorrente de um modelo de produção. O nosso modelo de produção é capitalista e como modelo de produção capitalista é necessário que as organizações de um modo geral elas tenham recursos para serem investidos. e precisa ter retorno. E de um modo ou de outro essas empresas de comunicação, esses órgãos informativos, eles estão sujeitos a essa racionalidade econômica. Infelizmente. Mas por outro lado nós vamos também verificar que existem organizações que estão empenhadas sem fins lucrativos que estão empenhadas em produzir conhecimento, produzir informação, discutir os fatos e apresentar ao cidadão nas diversas formas. Internet, por exemplo, ou mesmo em blogs, a gente ouve falar muito em blogs, mas na mídia da internet de um modo geral a gente vai encontrar isso. O fato é uma mídia não pode ser partidária, porque esse viés do partidarismo deturpa toda a análise dos fatos. Isso é sem dúvida. Sim. E é uma época também em que a gente vive justamente esse poder que a informação pode ter para, enfim, mudar opiniões e, digamos, trazer, até na própria eleição, uma parcela dos indecisos que foi, digamos, exposta a notícias que não eram necessariamente verdadeiras para que, digamos, caminhassem para determinado lado ou com determinado objetivo. Então, assim, é uma arma importante, professor. E se a gente pensa também como que a gente pode usar esse potencial informativo para uma mídia cidadã? Olha, você está falando das fake news. Isso é um câncer, na verdade. Porque você produzir resultados de eleições, de eleições baseadas em notícias falsas, na verdade, essas notícias têm um endereço só. Chegar até os incautos para acolher o seu voto. No fundo, é isso. Isso é inaceitável. Nós precisamos, de todo modo, combater isso. Precisamos trazer os fatos, discutir os fatos, informar o cidadão sobre o que está acontecendo e, a partir daí, então, o cidadão, com base na sua formação crítica, a partir daí, tomar as decisões. Como eu disse, decisões de escolha de candidatos, candidatos eleitos, escolher os candidatos que serão eleitos e depois cobrar o resultado deles. a mídia ocupa um papel fundamental na democracia, assim como a educação. Feito, professor, agradeço muito a sua presença aqui hoje, trazendo, enfim, essas visões tão importantes aqui para o nosso novo debate, mas também, é claro, para os nossos espectadores que nos acompanham. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito desse tema, que atualmente é um tema que é, assim, muito importante e que a gente precisa falar cada vez mais. Ao falarmos sobre isso, a gente estará informando o nosso cidadão, formando o nosso cidadão, fazendo com que o medo que ele sinta seja possível ser trabalhado em benefício próprio, né? E assim, termos uma condição de menos violência, menos intolerância, menos discriminação no país. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. A UFPR TV e até a próxima. A UFPR TV está no nosso site Obrigado.